Cristina mora em Brasília e vai viajar até Palmas com um amigo. Para isso, eles vão percorrer 850 quilômetros sem paradas. O odômetro do carro registra 22.432 quilômetros rodados quando eles iniciam a viagem. Quanto o odômetro vai registrar na chegada a Palmas? Você sabe o que é o odômetro? O odômetro no carro tem vários marcadores ali atrás do volante, vocês já viram? Um deles é o que marca a quilometragem que o carro anda. Quando a gente fala assim, o carro é novo, o carro é zero, o carro é zero quilômetro. Por que isso? Porque ele não andou. Na verdade, você nunca vai conseguir comprar um carro zero quilômetro, porque ele sempre anda alguma coisinha. Mas a gente fala que o carro é zero quilômetro porque o odômetro está ali marcando zero. Agora, presta atenção. Se eles vão começar a viagem e o odômetro está marcando 22.432. Ao começar a viagem e o carro começar a se locomover, você acha que esse número vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Aumentar quanto? Depende de quanto que ele vai percorrer. E quanto que ele vai percorrer? 850. Então, olha só. Lá no odômetro estava marcando isso e o carro vai percorrer? Mais 850. Então, quando chegar, ele já vai ter percorrido 850 e aí o reloginho, o odômetro vai estar marcando quanto? Aí é só somar. Seu ou não? 23.282? Isso é legal também pelo seguinte, galera. Olha só. Supondo que você empreste o carro e você vai e anota quanto que está ali. Então, você anotou isso aqui. Aí o camarada viaja e quando ele volta, você olha que o odômetro está marcando isso. Você consegue descobrir quantos quilômetros que ele andou com o carro. Concorda ou não? É só ver quanto que subiu. Perguntou-lhe. Isso foi fácil ou não foi? Sim. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá.